DJ KR DJ KR DJ KR DJ KR Olha só, antes do dia amanhecer Olha só, várias bandeiras querendo se envolver Olha só, o bonde passou de Ornette e de XP CBO, então recalcado tu vai se fuder Ó que a vida mudou e o tempo passou Já que na melhora, vários desacreditou e até criticou Da favela era mais um menor, da favela era mais um menor Mas Jesus abençoou, talento demonstrou E na sua mente deu um nó, e na sua mente deu um nó Nosso bonde é bem trajado, é desenrolado Vem de família humilde, pra quem andava descalço não tinha um sapato Hoje é miso no Lamborghini, porque eu tô já viado E tô securando a brincada, por isso eu não fui É só pombinho bordado, sou patrocinado pela Brookfield É só pombinho bordado, sou patrocinado pela Brookfield Nosso bonde é bem trajado, é desenrolado Vem de família humilde, pra quem andava descalço não tinha um sapato Hoje é miso no Lamborghini, porque eu tô já viado E tô securando a brincada, por isso eu não fui É só pombinho bordado, sou patrocinado pela Brookfield É só pombinho bordado, sou patrocinado pela Brookfield É só pombinho bordado, sou patrocinado pela Brookfield DJ KRD Tchau, tchau